Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não tá inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo pra que ele chegue a ter mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links todos aqui na descrição pra você conferir. E se você quiser conteúdos antecipados como esse, é muito simples. É só você virar um membro aqui no YouTube ou lá no meu Apoia-se. A partir de R$5,00, você me ajuda a continuar criando conteúdos e garante toda semana conteúdos antecipados como esse daqui. Bom, meu povo, eu pensei muito se eu faria esse vídeo ou não, porque não sei se é chovendo molhado, não sei se não é. Mas assim, a gente teve a desistência do Palmeiras Locomotives na BFA, na semana da estreia do time. A gente teve a saída do Juiz de Fora Imperadores, do Macaé na D2. A gente teve time saindo da D2 antes, da D3. E a galera me pergunta muito sobre isso, opinião e tudo mais. Vamos lá. Eu entendo que existem desistências, existem situações que não tem o que fazer. Existem situações em que tá inviável por número de jogadores, por lesões e tudo mais. É, por exemplo, o caso que o Palmeiras relatou. O Palmeiras relatou que tava com um número muito baixo de jogadores. Na linha ofensiva, por lesões e tudo mais. E que não achou formas de voltar. Por isso, acabou tendo que desistir da BFA. Outros times, por questão financeira, por viagem, por isso, por aquilo, por aquele outro. E galera, a minha opinião é uma só. Eu acho que a partir do momento que você se compromete com o campeonato, você tem que saber de tudo. Por exemplo, eu vou jogar o Brasileirão D3. Beleza. No pior cenário. A minha situação é essa. É uma viagem. Meu melhor cenário, chegando na final. Meu cenário é esse aqui. Se você tem tudo isso de acordo, bora, vamos jogar. Se você não tem certeza, cara, não vai, mano. Assim, pra mim é uma situação... Só não é pior do que time que abandonou no meio do campeonato, sabe? Mas, por exemplo, você ser confirmado, você vender pro seu jogador isso que vai rolar e tudo mais. E você desistir em cima da hora, ou um mês antes, ou depois que já tem tudo pronto. Cara, é muito ruim. É ruim pro esporte, é ruim pro time. É ruim pra outros times. Porque aí, por exemplo, a gente entra numa sequência, numa bola de neve, de o time A desistiu. Então eu tenho que mexer aqui, esse time vai ter que viajar mais. Aí o gusto que era X virar Y. Eu posso ter que jogar contra um outro time que não tava previsto. E aí o outro time entra em bola de neve e ele talvez tenha que desistir também. Como já aconteceu, como a gente viu acontecer esse ano. Então, assim, a minha questão com desistências de campeonatos é... Eu não vou ser extremo de falar... O time que desiste no campeonato deveria ficar expulso por X anos. Isso eu acho que deveria acontecer com o time que sai no meio. O time que sai no meio deveria ter uma punição de ficar expulso de competições por algum tempo. Agora, assim, a minha grande questão é... O time não pode ir pra uma competição se ele não tem 100% de certeza que ele está apto financeiramente e logisticamente e implantar os jogadores prontos pra jogar no campeonato. Então, assim, e eu acho que essa data limite pra desistências e tudo mais, ela tem que ser seguida a regra. E aí eu acho que a gente está falando de talvez você aplicar punições, porque aí um time vai tomar a decisão mais cedo pra não doer no bolso. Ou se o time desistir depois, beleza. Mas que ele arque com o que outros times vão ter que pagar depois. Porque os outros times vão ter que viajar mais, os outros times vão ter que ter um deslocamento maior. Vão ter, de repente, jogos que não estavam previstos sendo colocados e uma viagem mais longa. E por assim vai. E, por exemplo, ele pegar esse dinheiro de punição e que esse dinheiro seja usado pra ajudar os times que acabaram tendo que se virar de outra forma. Entendeu? E isso é pra qualquer campeonato, tá? Eu não estou falando de Brasileirão, não estou falando de BFA. Estou falando de qualquer campeonato, sabe? É muito triste você ver essa situação acontecer. A gente sabe que cada realidade é uma realidade, cada time, ninguém veste o sapato de ninguém aqui. Mas, uma vez que você está comprometido com o campeonato, eu acho que é extremamente prejudicial pro campeonato e pra própria marca do seu time que você saia. Então, assim, o meu único pedido é que, no futuro, times que se comprometam a estar no campeonato, pensem em todos os cenários e estejam 100% prontos pro que pode acontecer ou não. Beleza? Bom, meu povo. Mas, o vídeo é esse. O vídeo curto. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like, seu comentário. Compartilha esse conteúdo pra que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde tem conteúdos diários, onde tem caixinha de perguntas, onde a gente conversa todo dia, links aqui na descrição. E pra garantir conteúdos antecipados como esse, é muito simples. É só você entrar no Clube de Membros do YouTube ou lá no meu apoio. Se a partir de R$5,00 por mês, você me ajuda a continuar criando conteúdos e garante conteúdos antecipados todas as semanas. Beleza? Tamo junto e até a próxima.